O peito aperto Me deu vontade de dizer Ai, 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 não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca de amor Me embriagar Me embriagar Oh, pode chorar, pode chorar que a sofrência aqui é garantida, amigo Olhe sem retoque Ontem acordei, veio uma sensação estranha Um sonho acordado, assustei, pulei da cama Meu coração falando que tinha perdido você O peito apertou, me deu vontade de dizer Ai, 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 não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca de amor Me embriagar Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca de amor Me embriagar Me embriagar No pesado, bom dia Muito trabalho hoje aí Muito trabalho Bom dia E aí, como é a atividade? O que você está fazendo nesse momento aí? Estou fazendo caruru Caruru, né? É Logo depois da partida aí Todo mundo quer ir no caruru, né? Com certeza Todo mundo com a monta massa É Bom dia, qual é o seu nome? Fernanda Fernanda Muito trabalho aqui na cozinha, Fernanda? É E o que é que a Fernanda está aprontando nesse momento? Ajudando a fazer o caruru Olha, olha só Cadê o ingrediente do caruru? Olha só O que é que temos aqui, Fernanda? Tempero Olha o tempero Pronto, tempero A Fernanda ajudando aqui Porque daqui a pouquinho O caruru vai estar pronto Mais ou menos que horas Está pronto esse caruru? Doze horas Doze horas, né? Não vai assistir o jogo, né, Fernanda? Não vai, né? Tá sério Dá muito trabalho fazer caruru? Um pouco Mas é gratificante É Moro aqui há quanto tempo, dona Tonieta? Vixe, eu não sei mais a quantidade Foi isso que aqui Era tudo pequenininho Tem um com o outro Um mês Já está de quase cinco E aí? Tinha quantas casas aqui? Só tinha uma Que é a sua casa aqui, né? É Isso Foi aqui que A família Bonfim se criou? Tudo Tudo, né? Tudo, né? Me falaram que a senhora É apaixonada por futebol Gosta de futebol, é verdade? Eu gosto E era? Quando era moça Chegou a jogar? Eu gosto Mas só que hoje Não está nem fazendo gosto Porque o povo Não é mais daquele jeito, né? O povo não brinca mais com futebol Futebol, né? Eita, meu filho Não é não, meu filho Já viveu bons momentos? É, graças a Deus Que a gente ia para um jogo Chegava em casa Estava tudo truvando Você não via uma confusão Se não fosse Eles lá gritando E... E hoje tem decisão aqui A senhora vai assistir o jogo? Vou Vai? Mais tarde eu estou lá E é? A família bonfinense gosta de futebol, né? Bomfinense todo mundo Aqui tudo é bonfinho Bonfinho, né? Doutrina, agora a senhora Torce para que time? Eu vou dizer bem Eu não torço para time nenhum Eu só gosto do Bahia É, a senhora tricolor Eu digo é Bahia até morrer Mas se alguém lhe desse Uma camisa do Vitória A senhora aceitava? Eu aceitava que meu filho não gosta Gosta também, né? Aqui tem uns vitórense doentes E quando ele perde Eu morro E eu faço Tá aqui, ó Viduga, Viduga Dona Antônio Nieto é Bahia E você é Vitória, né? É uma coisa Mãe, é mãe Toda a filha Não tem jeito, né? E é? Não tem nada não É, mas quando o Bahia perde Eu digo assim Eu tô torcendo pra quem ganhou hoje E aí pra não ficar por fora Tá vendo aí? Gabiduga, fala um pouquinho Da história do futebol, né? Ela falou que há muitos e muitos anos Vocês cresceram aqui Aqui, era um campinho pequeno aí, ó Esse algarro é tudo pequenininho Ela me daria aqui um pequeno Um campo pequeno Fizendo essa vila aí E depois da vila Montou um campinho pequeno Tomei a lei E eles já vinha Faz a restritura pra nós brincar E pegou a amizade dessa família Todas as outras famílias aqui Aqui tudo é família Bonfim? Tudo é família Bonfim Aí arrumou os primos Irmão Amigo de junto Descansador De ladeira grande Todo mundo aí Pegou aquela amizade E focou o foco Pronto Aí começou Não pode parar mais Família, tem quantas pessoas Hoje é grande a família? Hoje tem Tu conhece Bia de Adolfo ali? Já ouvi falar dele Aqui a família tem? Aqui tem mais de 200 pessoas Sua família Só família Primo, irmão Pai, mãe E um vai embora Outro africano Vai gerando mais aí Então galera É gratificante né Você vê muita gente De outras cidades Outros povoados Vim pra cá Já virou uma tradição Assistir os jogos E é claro Compartilhar com você Esse momento né Mas eu fico agradecido Pelo pessoal que vem Porque a comunidade é boa E aí todo mundo vem Porque sabe que nós também Temos amizade com todo mundo Todo lugar Descansador, ladeira grande Eu não posso falar O lugar tudo Porque Caruaru Se for falar tudo Vai tomar o espaço todinho Mas com a amizade Que nós temos com todo mundo Também nós todo mundo Nos trata bem Não tem ninguém Sabe aqui achando nada Agora Antonieta Hoje joga Fluminense E Bonfim né A senhora vai torcer pra quem? Fluminense e Bonfim Que é Bonfim O daqui O daqui É o time da casa Vai torcer daqui né E o placar hoje? Dita um placar aí Vai ser de quanto o jogo? Ah eu não sei Eu não posso dizer Porque pode sair errado Mas dá uma chutada aí Vamos ver se quem vai acertar O Bidugo e a senhora também Dois ou três Dois ou três? Bidugo e o placar de hoje? Rapaz o placar é duro Dois a zero Dois a zero né Eu não posso falar nada Qualquer um que ganhar Tá bom né Eu quero que fique tudo Eu quero que fique tudo Se eu falar que um vai ganhar O outro vai ganhar O outro vai ganhar Faz parte da comissão Faz parte da comissão né Família Bonfinense reunida Em mais uma final Do campeonato social Faz Nito Que faz parte da família Bonfin Falar um pouquinho Dessa final E falar da organização né Uma família grande Aqui todo mundo unido né Fala um pouquinho Sobre o esporte E a questão do futebol Que tá chegando a grande final hoje O que eu tenho que falar É que é uma grande organização É um exemplo da região aqui Inclusive eu tenho um filho Com 16 anos Já jogando bola Participando desse campeonato De todos os campeonatos Que eu vou aqui Não desfazendo dos demais Agora a organização aqui É 100% Dona Tonieta falou Que são mais de 200 pessoas Que fazem parte da família É isso? Exatamente Fora os que tem por fora Mas ela falou que é Bahia E você Nito É Vitória? Não Eu praticamente Eu não tenho time nenhum Não estou suportando nenhum Tá em cima do muro Em cima do muro Tá e mais gente aqui da família né Esse aqui qual é o seu nome? Joel Joel Você é Bahia ou Vitória? Sou Bahia Olha Dona Tonieta falou Que é Bahia também né Falar um pouquinho dessa família O que você tem a dizer Desse momento importante A família toda reunida Em prol esporte O importante é saber que todos são unidos Irmãos, sobrinhos E vou E para amizade Com o campeonato E a expectativa Esperar o jogo né E torcer para que ganhe o melhor João é Bahia ou Vitória? Eu sou Vitória E você Tá a camisa do Bahia aqui Binha e Bahia viu Jônio Falar dessa final aqui Do campeonato Fala um pouquinho Foi difícil organizar esse campeonato? É muito difícil Mas para a gente se tornar fácil Porque a equipe é muito forte Muito grande Muito unida Não é só os irmãos Aqui eu tenho sete irmãos Mas eu tenho Todo mundo aqui da região Somos como se fosse irmão Três famílias grandes Todo mundo colabora Todo mundo tá junto Sempre Se um estiver Pendendo para um lado O outro chama atenção Fala para voltar para um lugar É uma organização muito grande Você vê como é a situação Muita gente E graças a Deus Vamos torcer que hoje A final dê muito boa Que os times são bons A Tais Pai É muito grande Vamos torcer que tenha tudo O Wilson O Wilson é grande Dá para pegar Do seu tamanho O Wilson fala um pouquinho Dessa união da família Bonfim E mais uma competição Que está terminando com sucesso Graças a Deus A união aqui é bastante Não só os irmãos A camiseta aqui é grande Muitos colegas Muitos amigos E a alegria Está se acabando Porque o campeonato Chega no fim E a parte de hoje Estava fazendo falta Mas com a faixa em Deus Ela vem o próximo E vai cada vez mais crescer O Wilson é Bahia ou Vitória? Vitória Rapaz, o Dona Tonieta Está ligado em você Rock Grande Rock Também faz parte Da família do Bonfim Rock, fala um pouquinho Dessa organização Final da competição Rapaz, é uma família Muito nida Que sempre respeitando Todo mundo Trabalha com respeito A todos Com dignidade E é mais uma final Que vai vencer o melhor Tenho certeza Mas espero que seja Bomfinense Porque eu sou do Bonfim E você é contra Dona Tonieta Bahia ou Vitória Não sou Bahia Olha, do lado Dona Tonieta E aqui o Vitória Já falou Já falou Mas fala um pouquinho Agora dessa final Chega no reto Final do campeonato Rapaz, tudo 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 para sacar E tudo bem Porque como eu lhe falei lá Toda família reunida Irmão, primo Cunhado, parente Amigos Um bocado de amigos Tem aí De tudo quanto Eu já lhe falei Se falar todo mundo Aí vai tomar o espaço Todinho Mas Fazendo bomfinho Está de parabéns Porque os campeonatos Que nós fazemos aqui Com amizade Com todo mundo aqui Ave Maria Todo mundo gosta Todo mundo vem E ninguém reclama de nada Estou sabendo aí Que o campeão Vai levar aí Umas caixas de banana É verdade? Vou dar umas 10 caixas de banana Para esse cara Mais forte ainda Do que o que era ainda mais Só caixa Só caixa Só caixa A banana não vai Muita felicidade Olha só Bahia ou vitória Você? Vitória Vitória, né? Vai ficar contra Ou do Antonieta? É, o jeito E hoje Fala um pouquinho Dessa partida aí A gente tem que agradecer Principalmente a Deus E a todos os presidentes De time Porque se os presidentes E os clubes Não tem campeonato E torcer Para que vença o melhor E dê tudo Corra tudo bem Gente, uma coisa bonita No futebol A família toda reunida São quase 200 pessoas Que fazem parte aqui Dessa vila Praticamente um condomínio fechado Organizado pela família Bonfim Mais um campeonato De sucesso E a SUPAP Agradece a todos vocês Pela presença É a segunda vez Que a gente marca a presença Esperamos um bom futebol E quem vença o melhor Não esquecendo Que vamos comer banana Depois do jogo, viu?